Olá pra você que tá me assistindo, hoje você vai aprender a fazer um preset a esteric tumblr. Gente, a época tumblr já passou, mas não pra mim. E a parte a esteric, eu não sei se ainda tá tão em alta, mas gente, eu não consigo me desgrudar. Então o que eu fiz? Eu peguei e misturei esses dois estilos, apesar que eu acho que algumas questões a esteric tem muito a ver com tumblr. Mas eu misturei e aí eu coloquei o nome de preset a esteric tumblr, entendeu? Tipo, é isso basicamente. Mas lembrando que se vocês gostam desse tipo de preset e quer que eu traga mais presets desse estilo ou outros presets, deixa sugestões aqui nos comentários, se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. E se você quiser ter acesso pra baixar esse preset que eu vou ensinar aqui pra vocês como outros presets, tem o link aqui na descrição do vídeo. Então você entra lá, vai ter mais informações. E esse preset, esse drive, né, quer dizer, esse drive ele é ilimitado. Eu tô sempre colocando novos presets lá. Então, gente, aproveita que tá incrível, sério. Link aqui na descrição pra mais informações. E agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O preset é esteric tumblr, ele tá finalizado. Eu vou mostrar pra vocês o antes, olha. E o depois, ele dá uma uniformizada. Isso aqui é ótimo. Presets, assim, são ótimos pra deixar o seu feed harmônico. Então, ele altera a sua foto, mas não é de uma forma muito abrupta. Vocês conseguem ver, ó. O antes e o depois. Então, você consegue também jogar esse preset em todas as suas fotos. E, consequentemente, o seu feed fica harmônico, porque você usa o mesmo preset em todas as fotos. Mas, vamos lá, vou ensinar aqui pra vocês. Nós vamos começar clicando aqui nesse símbolo do sol. Como eu sempre falo pra vocês e reforço, é muito importante vocês prestarem atenção no que é positivo e o que é negativo pra dar certo o preset de vocês. A exposição, eu coloquei menos 0,17. Então, eu abaixei um pouco a exposição. O contraste, eu diminui pra menos 24. O realces, eu também diminuí, coloquei menos 48. As sombras, eu aumentei pra 62 positivo. Os brancos, eu aumentei pra 37 positivo. E os pretos, eu aumentei pra 40 positivo. Depois disso, aqui em cima, no canto superior direito, a gente vai aqui na curva. E eu vou mostrar pra vocês, eu não mexi na curva branca, nem no vermelho, nem no verde e nem no azul. Aí, eu clico aqui em concluir. Vou aqui nesse símbolo logo abaixo de temperatura. E aqui, a temperatura, ela é um pouco mais fria. Então, eu coloquei a temperatura em menos 7. A matiz, eu coloquei em 3 positivo. Eu aumentei só um pouquinho. A vibração, eu deixei em 35 positivo. E a saturação, eu não mexi. Pra nem ficar muito saturado e nem perder a saturação. Então, a saturação, eu não mexi. Então, a saturação vai ser a da sua foto mesmo, tá bom? Agora, aqui em cima, aqui tem 3 pontos que formam o triângulo. A gente vai clicar nele. E aqui, como vocês podem ver, eu não mexi nas sombras. Não mexi nos tons médios. E não mexi nos realços. Eu acho importante mostrar. Porque vocês veem, quando eu mexi, eu falo as numerações. Mas, quando eu não mexo, eu também gosto de mostrar. Aqui, o círculo com cores, a gente clica nele e mexe em cada uma das cores. Se vocês repararem, é logo aqui do lado, desses 3 pontos que formam o triângulo, né? Que foi a atualização do Lightroom. E aí, você clica nesse círculo com cores. E aí, agora, a gente vai mexer em cada uma das cores. Vamos começar pelo vermelho. A matiz, eu coloquei em 12 positivo. Então, eu aumentei um pouco a matiz. A saturação do vermelho, eu diminuí para menos 9. A luminância, eu diminuí para menos 24. Agora, aqui no laranja, a matiz, eu aumentei para 9 positivo. A saturação, eu diminuí para menos 48. E a luminância, eu diminuí para menos 18. Agora, aqui no amarelo, a matiz, eu diminuí para menos 26. A saturação, eu diminuí para menos 28. E a luminância, eu aumentei para 37 positivo. Peraí que eu me enrolei. A luminância, eu aumentei para 37 positivo. Agora, aqui no verde, a matiz, eu aumentei para 15. A saturação, eu diminuí para menos 43. E a luminância, eu diminuí para menos 38. Agora, eu vou para o azul claro. No azul claro, a matiz, eu aumentei para 41 positivo. A saturação, eu aumentei para menos 25. E a luminância, eu aumentei para menos 9. Agora, aqui no azul escuro, a matiz, eu aumentei para menos 13. A saturação do azul escuro, eu aumentei para menos 60. E a luminância, eu dei uma leve diminuída para menos 8. Pode ver que todas as cores, eu dou uma diminuída na saturação. E uma diminuída um pouco na luminância, porque a esteric e tumbler não combina com estourado, sabe? Com uma estética estourada, é uma coisa mais sutil. Agora, vamos aqui para o roxo. E o roxo, eu só diminuí a saturação e deixei menos 24. Aqui no rosa, eu deixei a matiz em 10 positivo. A saturação, eu diminuí para menos 18. E a luminância, eu não mexi. Depois disso, a gente modificou todas as cores. A gente clica em concluir. E vai aqui embaixo do símbolo de temperatura, nesse quadrado. Aqui, eu mexi na claridade, que eu aumentei para 28 positivo. E o desembaçar, eu também aumentei e deixei em 33 positivo. Depois disso, eu clico aqui no triângulo, logo abaixo do quadrado. E aqui, eu só vou falar, gente, no que eu mexi, tá bom? Começando pelo tornando nítido, que eu deixei em 7. O detalhe, eu deixei em 25 positivo. A redução de ruído, eu deixei em 17. E depois, por último, eu mexi na redução de ruído das cores e deixei em 18. Como vocês podem ver, esse aqui, ó, é o antes. E esse aqui é o depois, eu gostei bastante do resultado. E se vocês quiserem salvar, vocês vêm aqui em cima, no canto superior direito, nesses três pontos, e vamos em criar pré-definição. Aqui, você coloca o nome do preset que você quiser. E aí, quando você quiser usar, você exporta a foto pra cá. Vem aqui nesses dois círculos. Clica, vai aqui em pré-definições do usuário. E aqui na pré-definição do usuário, vai estar todos os presets. Olha aqui, ó, todos os presets que eu tenho. E no caso, vai ser os presets que você salvou. É isso, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei pra vocês, eu misturei aí dois estilos. Liga aqui embaixo do meu drive, que tem, né, todas as informações. E lá você consegue baixar esse preset e muitos outros presets. E até o próximo vídeo.